Olá, meninas! Novidades pra amanhã, terça-feira, dia 16, nosso horário da loja física, das nove ao meio-dia, fechamos rapidinho, voltamos da uma e meia, cinco e meia, e no WhatsApp a gente atende depois das nove e meia, tá bom? Então, bora lá pras novidades, gostou? Vem na loja cedo, não posso vir, Amanda, então chama a gente no WhatsApp, tá? Que a gente vende também pelo WhatsApp, bora lá! Ó, vamos começar com uma pecinha baratinha, nove reais essa regatinha, gente, ó, basiquinha, né? Às vezes a gente precisa de uma peça básica, que é essa daqui. Ela é tamanho M, nove reais, agora olha essa de veludo, gente, que coisa mais linda essa de veludo, tamanho M, 31,50, t-shirt nova, gente, olha essa t-shirt nova, que linda, tamanho P, 18 reais. Agora, este camisete um pouquinho mais curto do Mickey, olha que lindo, da Disney, tamanho 42, eu achei que um G serve, tá? E ele está por 31,50, mais uma pecinha, olha, nova, tá? Essa t-shirt, tamanho M, 22,50. Esse aqui, gente, é um vestido de alfaiataria da Barretes, olha que coisa mais linda esse vestido. E olha o preço, 36 reais, ele é tamanho 42. Lembrando que a gente envia pra todo o Brasil, tá bom, meninas? Ó, agora tem, opa, agora tem essa blusinha que eu vou fazer nove reais, porque depois que eu vi que tem um desfiadinho nela aqui, gente, ó, por isso que vai sair nove reais. E ele é tamanho 48. Olha, novo, gente, este bora é novo, tamanho G, com bojo, e vai estar por 31,50, novo. Esse aqui é um coletinho, tamanho GG, mas veste um G, ele é mais alongadinho, tá? E ele vai estar por 36 reais. Olha esse vestido que lindo, meninas. Bem larguinho, tá? Maravilhoso. Com forro, tamanho G, 45 reais. Sainha nova, tamanho 42, 40 reais, nova, com etiqueta. Esse aqui também é um body novo, gente, com bojo, tá? Olha que lindo, esse aqui é um M, sabe quanto? 27 reais, muito barato. Gente, olha essa calça perfeita, tá? Calça plus size, com lycra, tá, meninas? Com lycra, tamanho 54, 40 reais. Veio também esse shortinho, baratinho, tamanho M, 18 reais, gente, 18 reais. Esse aqui é um conjuntinho, olha que lindo. É a saia, deixa eu mostrar. É a saia, mais a blusinha. Ele é tamanho G e vai estar por 49,50 as duas peças. Veio também essa leg, compridinha, tamanho M, 27 reais. Olha que lindo, gente. Tamanho M, 27 reais. Essa daqui tá lindinha também, um gatinho, tamanho M, 18 reais. Agora, esse vestido aqui da Open, gente, essa marca é ótima, tá? Ele era na loja, 333. Daí, acho que fizeram promoção, foi pra 180. Agora aqui, 60 reais, tá? E ele é um tamanho M, gente. Olha que coisa mais linda, da Open. Lindo, 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 tá? Esse vestido. Veio também esse vestidinho, gente. Olha isso aqui, que lindo. Da Disney, tamanho G5. E ele vai estar por 40 reais, gente, tamanho G5. Lindo esse vestido pra usar com tênis. Esse aqui tá lindo, esse cropped. Olha que maravilhoso. Ele é um tamanho G, 40 reais. Essa calça aqui é a da Globe. Quem conhece a marca, sabe que é uma marca ótima. É um 44, gente, mas é um 46, porque eu achei grande, tá? E ela vai estar 36 reais. Veio essa calça branca também, ó, plus, tá, meninas? Tamanho 52, e ela vai estar por 36 reais. Estica super bem essa calça. Olha essa daqui da Sal e Pimenta, gente, ó. Sal e Pimenta, tamanho M. 36 reais. Essa daqui é nova. Dá uma amarradinha na frente. Linda, 27 reais, tamanho GG. Mas um G também serve, fica até melhor. Regatinha. Olha que linda essa regata vermelha. Tamanho G, acho que é GG. Tá, gente? É GG. E vai estar por 27 reais. Esse aqui é de frio, vou pôr no final aqui. Veio também academia. Olha, short saia, saia short de academia. Tamanho G, 31,50. Calça veio essa da Leves, meninas. Olha que linda essa calça feminina da Leves. Veste um 46, 40 reais. Veio esse short, essa bermudinha nova também, tá, ó. Ó, tamanho 40 e vai estar por 36 reais. Agora, o que falar desse vestido indiano novo, tá, gente? É novo. Ai, é lindo. Ai, amei. Ele é um tamanho GG, mas serve um G, 60 reais, gente, ó. Gente, perfeito esse vestido. Olha isso aqui, 60 reais. Perfeito, perfeito. Veio também essa calça linda, novíssima. Olha que linda. Ela é assim mesmo, dobradinha, tá? Com lycra. No tamanho, 46, 40 reais. Camisetinha regata plus, nova, tá? Olha que linda. Canelada, tamanho G, mas não é um GG, tá? Porque ela é grande. É, 36 reais. Essa calça também tá lindona, ó. Com lycra. Cinturinha alta, tamanho, 46, 40 reais. Blusinha de tucaninho, tamanho M, 18 reais. Essa também é nova, tá, com etiqueta. Tamanho GG, 36 reais. Dei essa calça também. Ó, modelinho dela, com lycra. Tamanho 40, 31,50. Sainha, olha que linda. Tamanho M, 31,50. Gente, ó, agora, olha esse vestido. Que coisa mais linda. Olha como que ele é embaixo. Nossa, deve ficar lindo. Tamanho M, e vai tá por 45 reais. Calça nova. Que coisa mais linda essa calça, gente. Nova. Tamanho GG, 60 reais, gente. Que coisa mais linda essa pantalona nova. Ó, veio também esse vestido lindo, novo também. Olha que linda a cor desse vestido. Ele é um tamanho GG, 60 reais. Agora, tan, 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 tan. Olha essa saia. Gente, olha essa saia. Ela é um tamanho... Ela era 200 reais na loja, gente. Ela é um tamanho GG pra mais, tá? Maravilhosa. E vai tá por 60 reais aqui. Essa calça também veio, ó. Aquelas mais larguinhas que tá usando, tá? Como eu não sei, gente, ó. Não sei o que que é essa lavagem. Por isso que eu vou fazer 27 reais. E ela é tamanho 40. Essa daqui, gente. Olha esse vestido. Não, olha esse vestido. Que coisa mais linda. Tamanho M, 31,50. Agora, vamos pras roupinhas de frio que eu consegui. Peguei algumas pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é estilo um poncho, né? Que fala... Gente, olha isso aqui. Que coisa diferente. Você coloca o braço aqui, ó. Nossa, deve ficar maravilhoso. Com uma calça montaria, uma bota e uma blusinha por baixo. 45 reais. Ele é um tamanho G. Até um GG ele serve, porque ele estica. Esse aqui tá lindo também, ó. Ele é degradê, tá vendo? Com rosa. Lindo. Novo, tá, gente? 36 reais, tamanho M. Veio também essa daqui. Ó, com bolsinho. Lindinha também. Deixa eu ver aqui o preço que eu fiz, né, gente? Mas é 36 reais também, tá, gente? Ele é tamanho M, essa daqui. Caiu o preço. Veio esse aqui. Tamanho G. Moletom. 31,50. Esse aqui, gente, é da Desarme. Olha que coisa mais linda. Essa blusa é essa blusa da Desarme. E ela é comprida, ó. Linda, linda, linda. Ó, tem até a plaquinha, tá? Tamanho P, mas veste um M, tá, gente? Porque ela é grandinha e vai tá por 40 reais. Essa também é lindinha, ó. Tem uns detalhes e uma renda atrás. É tamanho P e vai tá por 31,50. Olha essa roxa, gente. Que linda. Que quentinha. Tamanho M, 36 reais. Essa daqui é novíssima também, ó. Olha que peça linda. Tamanho M, 40 reais. Essa daqui é 27 reais. Ela é um tamanho M. Ela é mais fina. Agora, essa daqui tá linda também, novíssima. Olha, gente, que linda. Tamanho M, tá? Essa daqui. E ela vai tá por 49,50. Essa daqui, básica, caixa realzinha, básica. No tamanho M, 18 reais. Olha esse colete. Que coisa mais linda esse colete. Novíssimo também, tá? Olha que lindo. E ele vai tá tamanho M por 45 reais, gente. Só aqui mesmo, viu? Esse expressinho. E olha essa jaqueta nova que veio no tamanho 44. Mas ele é um 44. Grande, eu achei, tá? Jaqueta jeans nova. O valor era 120 na loja. E aqui vai tá por 60 reais, tá, gente? Então, ó. Aqui é uma jaqueta jeans nova. Masculino. Veio essa camisa linda. 31,50 no tamanho G. Olha que linda essa camisa, meninas. Veio esta calça da Clube... É, só... É... Deixa eu ver. Rock Soda, gente. Uma marca ótima, tá? Ela é com esses detalhezinhos mesmo, ó. Masculina. Bonitona essa calça. Tamanho 46, 31,50. Veio essa também, gente. Olha que lindona. Essa calça masculina também. Marca boa. Tamanho 40, 36 reais. E veio essa bermuda no tamanho G. 18 reais, tá? Então, gostou? Manda pra gente, tá bom? No WhatsApp. Tem que mandar os prints, tá bom? E se você nunca comprou com a gente e não sabe seu frete, manda pra gente seu CEP, tá? Que a gente vai calcular até 2kg. Mas você pode comprar 3kg, 4kg, entendeu? Vai indo, tá bom? Beijo, meninas.